Um casal foi à igreja, a esposa e o marido, e eles voltaram da igreja onde ouviram exatamente o que você acabou de dizer. O pastor estava lendo a Bíblia e a esposa disse ao marido, sabe, fora do nosso quarto temos uma pequena colina ou um monte que bloqueia a nossa visão. O que vou fazer essa noite? Vou acreditar que vai desaparecer, porque se Jesus disse que podemos mover montanhas, certamente você pode mover essa pequena colina. E o marido disse, bom, essa é uma boa ideia. Então, na manhã seguinte, a esposa abre as cortinas e ainda está lá. E ela diz ao marido, ei, veja, eu sabia que não ia funcionar. Então, isso também não é fé. Então, apenas dizer a si mesmo, eu acredito que isso vai acontecer? Provavelmente não, a menos que você tenha sorte. Mas fé, o verdadeiro significado da fé, é poder. E se você tem fé, significa que se você acessa o poder, que está além de todos os fenômenos, se você acessa a fonte da vida, você se encontra e encontra acesso a isso. Então, significa que você tem fé. Fé é sentir em si mesmo o poder da própria vida. Que não é da pessoa que é algo mais profundo, o poder da própria consciência. Sentindo isso em si mesmo, e quando você se conecta com isso, você percebe que não é tanto que você se conecta com isso. É apenas a essência de quem você é. Então, ter fé realmente é ser plenamente quem você é. Na sua essência. E, claro, o caminho para isso, esse é todo o nosso ensinamento aqui. É ir além da mente barulhenta. Ou o que quer que a mente produza para a dimensão da quietude viva. E é isso que você está tocando na fonte. Se você tocar na fonte, então a personalidade precisa se render para que você possa ir mais fundo. Caso contrário, a personalidade, que inclui a mente pensante, ou é principalmente a mente pensante, permanece como a porta fechada. Como uma personalidade pesada, você não pode ir mais fundo. Você está preso a uma porta fechada da personalidade. Assim, o professor espiritual russo, Gurdjieff, mencionou dois aspectos de um ser humano que ele chamou de personalidade e essência. E ele diz que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas nesse mundo, tem uma personalidade fortemente desenvolvida. mas há muito pouca essência manifestada. Então, a essência é quem você é, além da personalidade. E ele diz, ocasionalmente acontece, há uma enorme quantidade de essência em raros seres humanos e muito pouca personalidade. Então, a maioria das pessoas que você encontra nesse mundo tem uma personalidade altamente desenvolvida, especialmente no mundo ocidental. Mas o mundo inteiro está se tornando ocidentalizado. Assim, mesmo no oriente agora, você encontra pessoas com grandes personalidades. Mas se a personalidade recuar, e isso está acontecendo conosco, então algo mais vital e mais essencial pode brilhar. E isso é a essência. E esse, então, é o nosso propósito de vida. E esse é o nosso propósito de vida. E esse é o nosso propósito de vida.